Uh, que tempo estamos tendo! Está chovendo tão forte! Macacos me mordam! Você me assustou, Su! Ô, Sammy, você ainda está jogando Little Nightmares? Mais ou menos! Eu só sinto que tenho que viver este jogo na vida real! E vencer o Roger! Bem, então me dê um minuto pra eu me trocar e ficarei feliz em ajudá-lo. Oi, pessoal! Hoje vamos dedicar nosso artesanato ao jogo de vídeo mais assustador. Pode parar com isso! Vamos, Sammy! Tudo em algum momento deixa de ser assustador. Oi, pessoal! Já faz um bom tempo! Verdade! Já fizemos alguns trabalhos manuais assustadores. Vocês deveriam ver esses vídeos em nosso canal. Desta vez vamos combinar alguns pesadelos que apareceram no jogo em um quarto. Aí vem o chão! Isso vai ser divertido! Detrina divertido, Suzy! As criaturas assustadoras parecem divertidas pra você? Bem, definitivamente não são entediantes. Você ainda se lembra de como se trabalha com argila, Suzy? Na verdade, eu estava contando com sua ajuda, Sammy. Já que não há quarto sem cama. Não diga mais nada! Super Sam, o mestre da argila já está aqui. Ei, isso foi rápido! Perdi tudo de novo! Não se preocupe, Sammy. Temos um monte de coisas pra você lidar. Aham! Eu sabia que você não conseguiria terminar nenhuma arte sem mim. Vamos apenas acrescentar algumas coisas para que pareça ainda mais real. Vamos desenrolar um pouco o cobertor para que pareça como se alguém tivesse acabado de sair da cama. Oh! Alguém ainda pode estar sentado lá dentro! Oh, uau! Pessoal, olhem! É um nome! E o primeiro personagem de nossa arte. Você vai aqui, amigo! No jogo, o jogador deve perseguir essas criaturas e abraçá-las. É mesmo? Isso não soa nada assustador. Aham! O que você está fazendo agora, Su? Creio que ela se chama Lady. E no jogo, canta ou algo assim. Ela é muito perigosa, Su! Um olhar nos olhos dela e o jogo acabou! Mas todos sabemos como derrotá-la, certo? Eu gosto muito dessas rachaduras neste espelho. Aqui vamos nós! Ótimo! E o que você diria sobre o professor mais rigoroso do mundo inteiro? O quê? Vocês ainda não se inscreveram? Oh! Eu tive uma volta à escola agora. Ela não tolerava nenhum mau comportamento. Pessoal, agora teremos que fazer algum tipo de salsicha para transformá-la em um personagem assustador. Ela esticou o pescoço a uma distância de vários metros? Claro que não! Ninguém pode fazer isso, Sammy! Corte para o Mono sobre isso! Aqui vamos nós! Esse quadro parece realmente assustador! Ok, já ocupamos metade da sala. Vamos continuar a trabalhar com a outra metade depois do intervalo. Então aquele chefe assustador tira a pizza do forno e fica todo coberto de queijo derretido. Ok, estou vendo. Mas você quer terminar esse trabalho ou não? Urgh! Você nunca vai entender o que eu sinto! Estão indo, Su? Sammy, olha só isso! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Ele se parece mesmo com aquele chefe com o queijo do meu pesadelo! Exceto que este tem o sentimento por carne! No jogo ele usa uma máscara, assim como seu irmão gêmeo. E ninguém sabe como são seus rostos reais. Mas sempre que querem comer, colocam as mãos debaixo das máscaras e... Eu já me sinto um pouco desconfortável, mesmo sem seus comentários! Está bem, Sammy! Vou trabalhar em silêncio. Obrigado! Vamos prosseguir com o nosso chefe assustador. Aqui vamos nós! Pronto! Espero que esse cara se pareça com o original. Você já terminou? Eu realmente quero te mostrar o que eu estava fazendo todo esse tempo. Posso? Ah, então eu realmente quero ver isso. Mas primeiro, olha pra esses gêmeos. Eles não parecem nada assustadores. Espere, Su! Eu vou trazer a coisa agora! Tadá! Qualquer quarto deve ter uma bela estante, hein? Uau! Você até fez uma gaveta quebrada! Assim como no jogo! Vamos colocá-la aqui, perto da parede. Hop! Agora temos um lugar perfeito para colocar esses carinhas assustadores. Suzy! E por que este espaço está vazio? É pra que eu possa ver tudo? É para que o zelador possa chegar até você! Uau! Oh, não! Sammy! É tão fácil te assustar! Amigos, precisamos achatar um pedaço de argila muito bem assim. Vocês precisam obter esse tipo de forma para fazer uma manga a partir dela. Su! Vamos fazer o próprio zelador com essa pele arrancada de seu crânio e tudo mais? Não! Acho que os braços deles servirão. Ainda assustador o suficiente! Agora aparece mais uma manga. Vamos adicionar o braço real. E pressionamos as bordas de nossa manga desta maneira. É hora de acrescentarmos algumas dobras para que pareça mais realista. Aí vamos nós! Caso não tenham nenhuma ferramenta especial, podem sempre usar alguma outra coisa, galera! Tipo um palito de madeira ou, digamos, um lápis. Não tem graça, Su! Não tem graça! Voltando a sua pergunta sobre este espaço, Sammy. Veja isto! Nada mal, hein? Vamos colocá-lo aqui mesmo. Ei, espere! Deixa eu ver! Minha nossa, Su! Foi fantástico! E até parece que tem um efeito 3D! Obrigada! A propósito, pessoal, vejam esse cara aqui fora. Parece fantástico, não é? Vamos ser criativos novamente e prender os braços. O primeiro vai aqui. E o segundo braço ficará sobre a cama. Pronto! Finalmente, vamos ancorá-lo à porta. Hop! Amigos, dêem um like para este vídeo se gostaram do que viram até agora. E não saiam daí! Voltaremos em um segundo! Hum! Isso! Veja! Sammy, eu vejo que você fez essa imagem da Six. Sim! Pensei que não seria legal não tê-la em nosso trabalho. Na verdade, é uma ótima ideia. Mas por que não fazemos uma personagem de verdade? Quero que ela seja bem grande, então vou usar o arame como base. Deve-se ter muito cuidado com ele, pois pode ser muito afiado nas extremidades. E talvez vocês queiram pedir a ajuda de um adulto nessa fase. Algo me diz que você vai precisar de muita argila amarela, Suzy! Ah, obrigada, Sammy! Também vamos usar argila bege para fazer o corpo. Vamos fazer da mesma forma que produzimos anteriormente as mangas verdes. Não tenham pressa! Esse trabalho necessita de precisão. Oh! Mal posso esperar para ver o resultado! Eu também! Rápido, então! Agora precisamos da argila amarela. Cadê? Ops! Ahn... Eu só queria ajudar! Aqui! Desculpe! O amarelo fica bem em você, mas voltemos ao nosso personagem. Vocês já estão familiarizados com este processo, amigos. Nada de complicado aqui. Su, a cabeça! Não se esqueça da cabeça! Você vai nos ajudar, certo, amigo? Só falta mais um pouco. Vamos dobrar a borda aqui e acabamos com este braço. Agora vamos precisar de mais argila para terminar nosso personagem. Sammy, pode pegar? Só um momento, Su! Entendi! Ups! Acho que estamos fora disso! Eu preciso comprar mais! Espere um segundo! Acho que isso pode demorar muito, então vou usar um pouco de magia. Ush! Fantástico! Parece legal! Estes pequenos detalhes parecem adoráveis. E as mãos minúsculas são muito realistas! E, amigos, vejam esses pés bonitinhos! Uau, Su! Ela é tão legal! Deixa eu ver! Haha! Parece que a Six perdeu literalmente a cabeça dela de seus encantos mágicos! Haha! Veja quem está rindo! Você não está mais assustado com o nosso artesanato? Ah, não! Já me acostumei! Sabe, eu realmente gostei de usar magia. Então deixem isso nos ajudar mais uma vez. Fantástico! Agora vamos prender a cabeça. Só precisamos acrescentar mais alguns detalhes e estará pronto. Eu sei o que está faltando aqui, Su! O cabelo! Você está certo! Como sempre! Aí vem os fios de cabelo de argila. Aí vamos nós. E do outro lado. E mais alguns para este. Uau! Ela parece assustadora e maneira ao mesmo tempo! Haha! E o nosso trabalho está feito! Querem um tour pelo quarto, pessoal? Então apertem seus cintos de segurança porque estamos prestes a começar! Prontos para ver algo assustador e fantástico? Venham conosco! Tchau! 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 Amém. Samy, Samy, cadê você? Quer brincar? Ah, te peguei! Isso não é justo, Su! Eu queria te assustar! Por que não nos despedimos de nossos amigos primeiro? Pessoal, se inscrevam em nosso canal para mais vídeos e lembrem que os pesadelos não são reais! Obrigada por estarem conosco! Curtam este vídeo e nos vemos em breve! Tchauzinho! Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!